Oi, no Conversa de Mãe de hoje eu vou falar sobre um assunto que vai deixar vocês de boca aberta, eu tenho certeza, que é eu não queria ter filhos. Eu vou falar sobre isso. Confira. Oi, no Conversa de Mãe de hoje eu vou fazer uma revelação bombástica, gente. Gente, preparem-se. Rufem os tambores. Eu não queria ter filhos. Acreditem se quiser. Eu não queria ter filhos. Ah, você engravidou por engano? Foi um acidente? E de um acidente surgiu o macete de mãe? Não, gente, não foi um acidente. Na verdade eu mudei de ideia, né? Com o passar do tempo, ao longo da vida eu mudei de ideia. Mas lá antigamente, quando eu era mais jovem, quando eu era mais nova, não me imaginava tendo filhos. De forma alguma. Eu não queria, nem queria ter filhos. Então eu vou contar um pouquinho aí essa história pra vocês e como é que as coisas mudaram, né? E eu acabei chegando a ser a mãe do Léo e do Caê e, enfim, criado toda essa rede aí que é o Macetes de Mãe pra ajudar outras mães. Até tem uma história muito engraçada que uma vez eu fui tomar uma cerveja num bar com umas amigas minhas lá do Rio Grande do Sul. Eu fui pra Porto Alegre e tal. A gente foi pra um bar tomar uma cerveja e papo vai, papo vem. Nós contamos, né, nossas histórias e aí uma das minhas amigas disse assim... Nossa, tá aí duas coisas que eu nunca imaginei ver nessa vida. A Uca dizendo que tem uma poupança e a Shirley dizendo que vai ter filhos. Então, pra vocês terem uma ideia do quanto as minhas amigas acreditavam que um dia eu seria a mãe. E meu sogro também depois acabou comentando isso comigo dizendo... Poxa, Shirley, quando a gente te conheceu, a gente até ficou um pouco preocupado porque uma das coisas que você disse das primeiras vezes que você esteve aqui foi que você não queria ter filhos. E aí a gente imaginou... Nossa, mas o meu filho vai vir a se casar com uma mulher que não quer ter filhos? Como é que vai ser isso? E quando ele me falou isso, foi numa fase que eu já tinha mudado completamente a minha cabeça e eu fiquei falando... Mas eu falei isso? Eu cheguei a dizer que eu não queria ter filhos? É verdade? Gente, eu mudei tanto que eu tinha até esquecido que numa fase da minha vida eu falava assim, seriamente, tipo... Não, eu não vou ter filhos. E a mudança foi tão grande que eu esqueci. Eu apaguei isso da minha vida. Então essa memória de eu não queria ter filhos eu esqueci. Mas é verdade. Tanto é que as minhas amigas falam isso, o meu sogro fala isso, que realmente, assim, por um tempo eu não pensava em ter filhos. E por quê? Eu sempre fui uma pessoa que eu nunca levei muito jeito com criança. Sabe aquelas pessoas que vai no encontro de família e daí brinca com o priminho e brinca com não sei quem. E aí as crianças começam a grudar nela e ela é o sucesso entre as crianças e passa a tarde inteira brincando, né, com as crianças. Essa pessoa não sou eu. Nunca fui. Então as crianças nunca tinham muita simpatia comigo. Eu sempre fui uma criança, uma pessoa que sempre me dei melhor com adultos. Eu, quando era criança, eu convivia com adultos. Então eu fui uma criança meio adulta. Sempre brinquei de coisa de adulto. Então eu sempre tive isso, né, nunca fui muito chegada à criança. Até que eu fui morar no exterior, né, por um ano. Meu marido foi fazer MBA lá. E na época a gente era noivo, não era casado. Mas alguns colegas já eram casados e começaram as minhas amigas, as esposas dos colegas do meu marido a engravidar. E conforme elas foram engravidando, eu fui acompanhando aquilo mais de perto. E aí eu fui vendo a barriga e aí os bebês foram nascendo. E eu, uma pessoa que nunca tinha convivido com crianças, porque eu era a criança mais nova da família, então não veio ninguém depois de mim. Quando o meu irmão teve filhos e que eu fui tia, eu tinha 11, 12, 13 anos. Era aborrecente. Não convivi com os meus sobrinhos, então também não tive essa interação. Meu irmão morava lá no Nordeste, eu morava lá no Rio Grande do Sul, eu não convivi. Então quando eu comecei a conviver mais de perto com crianças, que foi quando nós moramos esse período no exterior, eu comecei a mudar, gente. E mudar, assim, visivelmente. Eu acho que também o sininho da maternidade começou a bater. Eu já estava ali nos meus 30 anos, já tinha vivido tudo que eu tinha para viver sem filhos. Já tinha aproveitado muito a vida. Comecei a acompanhar minhas amigas com filhos e comecei a me encantar por crianças. Então a gente viajava e eu ficava, ai, sei lá, saímos, né? A gente morava em Michigan e aí a gente foi para Miami fazer um passeio. E eu cheguei lá em Miami, ai, vou comprar um presentinho para Lulu. Ai, não sei o que para Lulu. Eu comecei a me encantar pela primeira bebê da turma que nasceu. E a partir dali eu fui tomando cada vez mais gosto pela ideia de ter filhos e senti que realmente, assim, esse instinto materno começou a aflorar e eu comecei a mudar. Então, se você assiste hoje o Macetes de Mãe, se você lê o Macetes de Mãe e você pensa, nossa, eu nunca vou conseguir ser uma mãe como a Shirley. Essa aí nasceu para ser mãe. Te digo já, gente, não nasci para ser mãe, tá? Pelo contrário, eu não tinha o mínimo jeito para ser mãe. Quando as pessoas me diziam que eu devia criar um blog para dar dicas de como ser mãe, na época que eu engravidei, eu dizia, as pessoas estão loucas, né? Que como eu, que nunca troquei uma fralda na vida, vou falar sobre isso. Então, o que eu digo é, se eu, que nem filhos queria ter, conseguir ter dois filhos, amar meus filhos, descobrir a maternidade, na verdade, me descobrir através da maternidade, né? Porque eu, enfim, desenvolvi o Macetes de Mãe, eu me encontrei como profissional, inclusive, depois que eu fui mãe. Eu acho que todo mundo pode, sim, desenvolver aí e se achar nesse lado materno. Ah, e todo mundo tem a obrigação de ser mãe, então é isso que você está dizendo? Não, gente, eu não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo que a gente muda, que aflora. Nem todo mundo, mas para algumas pessoas, sim, a maternidade aflora e muda a gente. E a gente realmente se transforma e os filhos transformam a vida da gente. E é uma experiência incrível. Então, você que achou que eu nasci mãe, que eu nasci para ser mãe, eu digo que não. Eu me tornei uma mãe. E eu aprendi muito com os meus filhos, eu aprendi muito com a experiência. Primeiro com a experiência dos filhos, das minhas amigas. Depois, mais, né, arduamente com a minha experiência. E consegui aí criar o Macetes de Mãe, criar o canal, criar esse universo todo materno com base na minha experiência. Então, eu acho que sim, todo mundo aprende a ser mãe no momento que está disposto, está disposta a aprender, a conhecer e a descobrir. Então, a minha dica de hoje, deste Conversa de Mãe, é não se apavore se você está grávida e acha que não vai dar conta do recado. Porque dá conta do recado, sim. Eu mesma achava que não ia ter filhos e não queria ter filhos. E as coisas mudaram. E se mudaram. Então, obrigada por ter acompanhado mais esse vídeo aqui do Conversa de Mãe. Os vídeos do Macetes de Mãe vão ao ar três vezes por semana, terças, quintas e sábados, sempre às 11 horas. Terças e quintas eu tenho dicas, reviews, conversa de mãe, receitas. E sábado tem o vlog, onde eu mostro um pouquinho mais aí da nossa rotina. Inscreva-se, deixe o like, deixe sugestões de tema para outros vídeos. E principalmente, gente, um pedido encarecido. Marque a opção de alerta aí para vocês receberem um aviso no e-mail de quando tem vídeo novo no ar, para vocês acompanharem tudo e não perderem nada. Porque eu faço com muito carinho esse canal. E eu quero que esse canal leve informação para o maior número possível de pessoas. Grande beijo e até a próxima. E aí